Gustavo Caetano esteve conosco da FSA, com todos os diretores, alguns dias atrás e verdadeiramente tem sido uma experiência muito positiva. Sair da área de conforto, da comfort zone, procurar sempre, colocando o cliente no centro do nosso pensamento estratégico, quais são os problemas que podemos resolver deles e quais são as coisas novas que podemos providenciar a eles. Então, tudo isso é algo que nós sempre trabalhamos, discutimos internamente, mas o olhar do Gustavo foi muito pertinente e foi muito puntual. Valeu muito a pena, obrigado Gustavo e espero encontrá-los rapidamente.